Trazendo para a economia que o povo vivencia no dia a dia, o presidente da República disse na semana passada que a gente não vê fome no Brasil, que ninguém nunca foi numa padaria e viu alguém pedindo um pão ali no caixa da padaria, que isso não existe. Da mesma maneira, ele terminou o debate neste domingo dizendo que a economia brasileira está bombando. E a gente viveu aí um período inflacionário que agora deu uma arrefecida, mas que, na verdade, na vida das pessoas é o oposto disso. Não tem nada bombando e a fome voltou a agraçar. Como fazer esse pobre, que ficou mais pobre na pandemia, muitos desceram a linha da pobreza extrema, caber nesse orçamento que a gente está descrevendo aqui e que para a maioria das pessoas é meio javanés? Bom, isso vai ter que ser feito, não é? Posso voltar um pouquinho assim? Claro. Eu vi aí nesses debates recentes essa ideia desses auxílios que teriam começado só em 2003. Na verdade, nós começamos a fazer essas transferências diretas de renda na virada de 2001, final de 2000, 2001, 2002. Já existia o problema do Bolsa Educação. Era um cartão que era dado para a mulher com a condição de que os filhos fossem mantidos na escola. Havia um programa que começou de outra maneira, chamado Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que tinha o mesmo objetivo de fazer as crianças irem para a escola. Tinha um bolsa, não sei se tinha o nome, Bolsa Saúde, mas era uma bolsa para a mulher que tomasse os cuidados na fase de gestação, cuidados no pré-parto, que depois levasse a criança para fazer todas as vacinações necessárias para um jovem recém-nascido, tinha a ver com a saúde, tinha uma bolsa alimentação para períodos de seca no Nordeste. O governo Lula, quando começou, ele começou com a ideia do fome zero, que era uma ideia de um programa muito ambicioso, que eles não conseguiram operacionalizar como tal durante 10 meses. E só foi em outubro de 2003 que eles, e está lá na medida provisória, o texto, o caput da medida provisória, diz que eles estavam fazendo um programa que era a consolidação dos programas que eles nomeiam lá, pré-existentes. E já tinha, se não me engano, 3,5, 3,5 milhões de famílias que recebiam alguns desses vários. O que foi feito ali, depois que constataram que não iam conseguir implementar o que eles estavam pensando, foi uma coisa correta. Já elogiei isso em meus artigos. Então, vamos consolidar esses programas, vamos expandi-los, uma coisa que achei positivo. O que eu não acho positivo é só dizer que aquilo tudo começou no marco zero de uma nova era que ali se inaugurou e nunca antes, jamais na história do país, aquela vida se pensado, tentado ou praticado. Mas vai ser absolutamente fundamental, Vera, fazer isso, porque se há um problema que eu acho que é prioridade absoluta, além dessas questões macroeconômicas que nós estamos falando aqui agora, é a retomada do crescimento. E a retomada do crescimento que procure lidar com o nosso problema maior, que é uma enorme desigualdade que existe na distribuição, quero sublinhar para a distribuição de oportunidades, que está na raiz da desigualdade da distribuição de renda e riqueza ao longo do tempo. Nós temos uma situação em que dedicamos muito menos atenção aos primeiros anos, que é onde você pode tentar reduzir as diferenças no ponto de partida entre aqueles que nascem num determinado contexto e outros que nascem num contexto extraordinariamente mais desfavorável. E nós não conseguimos ainda ter um foco nessa questão, sabendo que é, só para terminar, aquilo que nós vamos ser ou não vamos ser, eu digo isso há muitos anos, ou não vamos ser no futuro como sociedade que se pretenda civilizada, está ligado a essa questão do encaminhamento da questão da educação com atenção à melhoria que tem que ser muito significativa e tem que ter uma mobilização de governo e da sociedade na percepção de que esse é o nosso desafio fundamental.